O que é isso? Não tem arma, não tem arma, não tem arma, não tem arma, não tem arma. Como assim? O que é isso? Nocautei ele, eu nocautei ele, nocautei ele. Mata, mata, eu to nocauteando. Esse jogo é um dos jogos mais estratégicos do tempo. Mais simulador que o Rebo 6. Mais tiroteio que CS GO. Mais lindo que... Call of Duty. Não sei porque eu fiz uma introdução. Dá like! Alô, tá me ouvindo? Quem tá me ouvindo? Alô, opa, como é que... Como é que fala assim, você é no rádio? Gostaria de saber, eu esque... Tem uma bananinha aqui, ó! Clica! Alô, e aí, seu... Oh, eu sou um arbusto pra vocês? O moço aqui caiu, viu? O moço... Ô Luiz, passa na banana aí. Ô, passa na banana aí. Filha da puta! E aí, para de socar os olhos. O cara voou, velho. Seguinte, seguinte... Eu tô de boa, tem um no quarto, tô dando um rolê aqui. Atira na mãe. Seu fila da mãe, tô vendo você. Tô vendo você. Tira, tira mesmo. Vai, tira. Seu fila da mãe. Ô, mano! Foi mal, foi mal! Foi mal! Foi mal! Filha da puta! Ô, eu quero trocar de time. Tão atirando em mim aqui, ó. Ô, baixa o volume dessa música aí. Baixa o volume! Filha da puta! O pessoal te... Meu Deus! Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Vitória vindo. Mas é um imbecilo que eu consegui subir. É... Vambora! Filha da puta! Ó o Vx? Ô, ô, ô! Matei todo mundo! Jowyn! Caraca, Jowyn! Caraca! Jowyn! Caraca! Vx me desmerecendo, matei dois malucos, velho! Quê? Eu entrei na janela ali e matou nos caras, velho! Ô, caralho, Jowyn! Cuidado! Ah! Tô pegando o salafrário! Ah! Ó, quem tá aí do outro lado sai agora, senão vai... Para aí! Ô, ô, ô! Sai tu! Sai daí de dentro! Sai daí de dentro! Vamos negociar! Vamos negociar! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Deu um salafrário aí! Ah! O Cap tá vivo e não sabe! Filho da mãe, ele tá vivo e não sabe! Me de fingir de morto! Ô, Cap, tu tá vivo? Pera! Pera! Ué, minha câmera ficou em G! Presta atenção aqui! Presta atenção! Presta atenção aqui! Aqui, ó! Seguinte! Vamos distrair eles! Tem sempre um na janelinha em cima! Vamos jogar granada! Ó, você também tem esses bonequinhos de papelão? Usem! É o igual! Eu não consigo usar porque o meu igual do teclado não funciona, velho! Vamos lá! Abriu no meio, abriu no meio, abriu no meio! Caragaquinho! Caralho! 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 Desceu no morro! Levou Pipoco! Caralho! Vem, 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 sai do elevador, sai do elevador. Ó, tem alguém plantado aqui, velho. É um mini VX, tá nascendo ainda. Quem é, mano? Quem é? Vai, velho, vai. Vai, vai. Vai, vai. Isso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não dá pra matar, velho. Ó, está lá no ouvido dele. Talvez ajude. Isso mesmo, é o Mr. Fall que está em cima de mim. O Mr. Fall está ali em cima de mim. Por favor, me decover. Ô, 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 ô. Para aí, para aí. Machucou, machucou. Machucou. Ô, alguém tem um Mercholat e um Bandeira? Toma um tiro. Você não me engana, seu puto. Na moral, na moral, na moral. Ô, ô, ô. Tô te vendo aí. Tiro no saco, hein? Tiro no saco, hein? Mais um tiro no saco, hein? Quer mais um tiro no saco? Vai daqui. Quer mais um tiro no saco, hein? Ai, você tá me dando gastrite. Finalmente. Eu tava gritando. Mano, o Bitty me matou no vida aonde, velho. O bicho só ganhou sozinho. Por que você matou lá comigo? Me matou, cara. O bicho só ganhou sozinho, olha lá. O bicho só ganhou pegando a maleia. O bicho só ganhou. O bicho só ganhou. O bicho só ganhou. O bicho só ganhou sozinho. O bicho só ganhou sozinho. Ele vai entregar, mano, que ele vai entregar a maleia. A gente tem que falar pra ele. Nossa. Ih, viu! Ele viu! Ele viu! Ele viu, Vx! Ele viu! Não, ele não viu! Nossa, velho! Mano, por detalhe! Nem fodei do velho! Nossa! Como é que puxa a mão? O mili... Ah, não tem. Não tem mili. Deixa eu ver. Tem. Quem? Quem eu derrubei aqui? Desculpa, desculpa. Como é que puxa a mão? Eu não sei, eu só puxei. Você quer um tapa? É o asteriscozinho lá do lado número um, tá ligado? Ah, boa. Vai, Vixi, vai na frente aqui. Vai perto da pedra, vai perto da pedra aí. Deixa eu te mostrar um rolê. Pera, você quer que eu vá lá do outro lado? Não, não. Aqui, ó. Nessa pedra. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai perto da pedra. Eita, caralho. Mataram o Worme. É eu e quem? Boa noite, Worme. Boa noite, Worme. Boa noite, Worme. Gente, eu tô sem arma. Eu tô sem arma. Eu tô sem arma. Não, não. Nem a pistola. Gente, tem um traidor aqui. Tem um traidor aqui. Matem ele aqui. Mata ele. Ninguém tem arma. Eu não tenho arma. Eu não tenho arma. Como assim? Que que é isso? Nocautei ele. Eu nocautei ele. Nocautei ele. Mata, mata. Eu tô nocauteando. Mata, eu tô nocauteando ele. Mata ele. Alguém bater ele. Mata... Eu sou o time, porra! Tá, então fala no rádio. Fala no rádio. Gente, quem tem que ser de óculos ou sem óculos? Eu tô falando no rádio. Pelo amor de Deus, só nem seu time encerrou ela. Ô, Bint. Que foi você? Eu fui preso. Eu não entendi. Eu fui preso? Que time eu sou, velho? Um abracinho pra você. O que tem que fazer? O que tem que criar a sala? Calma, calma. Tá tudo tranquilo. Eu vou criar no mapa certo, mano. Para de me empurrar! Vem cá! Seguinte. Seguinte. Distanciamento social. Distanciamento social da licença. Obrigado. Para de me empurrar, cara! Ô, eu vou matar o VX todo rápido! Chega, mano! Caralho, porra! Foco na gameplay, caralho! Quem que morreu aqui? É... Ai! Ô, isso é bullying, viu? Vai, vai! Aperta asterisco aí! Mataram ele? Aqui não tem brincadeira não, VX! Você quer brincar? Caralho, mano! Tá bom! Quer tocar? Toca aqui! Toca aqui! Tá bom! VX! Vamo testar se dá pra fazer o mesmo tempo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não, eu não sou! Vai! 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 Um! Não, não! Um, dois, três e foi! Um, dois, três e... É, não dá! Acho que não é assim que funciona! Eu vou ir na outra bomba, não acho que vou... Ô, seus filha da... Ai! Eu tô com tanta dor de barriga! Será que algum inimigo podia vir aqui me visitar? Só para ir fazer uma santinhozinha no meu... Abre... 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 Mano! Eu odeio o VX! Eu odeio o VX! Oteve o VX! Tom has been planted! Vi um jeito que... Abre... Nossa! Abre você explodiu! Abre... Eu odeio o VX! Se eu dei o VX! Eu odeio o VX! Não, você tá vivo! Eu tô aqui no duplo! Cala a boca Fal, cala a boca Fal Queria informar que o falsito da Silva já foi pro baita Eu tô jogando muito aleatório as coisas, tô nem... Errou, o seu treco voando ali As maletas são seguras? Ah, meu querido comandante, há uma maletocinha, outra não sei, não tô lá Corre pra vã, corre pra vã E aí, moço, tudo bom? Tô na vã, tô na vã Aí, caralho! Achei fácil, achei fácil Mano, desgraçado Oh, meu Deus, está na hora de cortar o mato Será que eu preciso de cortar a linha? Não, caralho! Rapaziada! Não aperta nada, você tá tomando tiro No final aí vai ter uma casinha, aí você fala os números Ok! Com licença, bitch, com licença Como é que usa tirolesa? Mount É só se jogar na tirolesa Mentiram pra mim! Minha tirolesa não é só cá em cima Tem que apertar alguma coisa Música 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 Tchau, tchau.